E aí, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa série de vídeos sobre o raciocínio lógico-matemático, vamos falar agora sobre o conceito de condicional. Esse conceito é muito importante para o raciocínio lógico-matemático e também cai bastante em concurso. E ele vai abrir portas para a gente resolver questões mais complexas. Se você está estudando para concurso, é estudante de engenharia, computação, matemática computacional ou gosta de raciocínio lógico-matemático, Continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. Nesse vídeo, vamos falar sobre condicional e uma propriedade muito importante dele que fala o seguinte, que se eu tenho P implica em Q, isso é equivalente a não P ou Q. Como assim, professor? Se eu tiver, se chover eu vou ao cinema, é a mesma coisa de eu falar não choveu ou eu fui ao cinema. Por quê? Porque a gente sabe que ou não choveu, então isso vai ser verdade, ou se isso não for verdade, quer dizer, se não choveu ou não for verdade, choveu. Mas se choveu eu fui ao cinema, então eu posso dizer que não choveu ou eu fui ao cinema. E outro exemplo, se eu estudar eu vou passar. Isso é equivalente a dizer que eu não estudei ou eu vou passar. Por quê? Porque na verdade, ou eu estudei ou eu não estudei. Se eu não estudei, beleza, isso vai ser uma verdade. E se eu estudei, isso vai ser falso. Mas a segunda parte vai ser verdade. Como no OU, basta que uma seja verdade, basta que eu tenha uma verdade para que a tabela verdade seja verdadeira, então eu posso garantir isso. Outro exemplo, se o Atlético ganhar, ele será campeão. O que eu posso dizer com isso? Eu posso dizer que o Atlético não ganhou ou ele será campeão. E o último exemplo, se eu nasci no Acre, então sou brasileiro. Então eu posso dizer o seguinte, eu não nasci no Acre ou sou brasileiro. E para provar que isso é verdade, a gente pode usar a tabela verdade. Eu coloco lá, P implica em Q, equivalente a não P ou Q. Como é que vai ser a tabela verdade? Eu vou colocar duas colunas, uma para o P e o Q. Na terceira coluna, eu vou colocar o P implica em Q, que só vai ser falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Do outro lado, eu tenho o não P. Como eu não tenho nenhuma coluna com o não P, eu crio essa coluna, que é eu pegar a coluna do P e trocar. O que é verdadeiro vira falso, o que era falso vira verdadeiro. O que eu já tenho, então, não P ou Q só vai ser falso quando os dois forem falso. Então vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Agora observe a coluna 3 e a coluna 5, que são os dois lados dessa expressão. Observe que elas são iguais. Na primeira linha, os dois são verdadeiros. Na segunda linha, os dois são verdadeiros. Na terceira linha, os dois são falsos. E na quarta linha, os dois são verdadeiros. Então, o bicondicional, a equivalência e a verdade, e todos são verdadeiros. Então está provado que essa propriedade é verdadeira. Vamos agora exercitar isso, utilizando também os conceitos que a gente viu no vídeo anterior sobre negação. Se eu tenho a frase, se a comida é boa, então o serviço é excelente, qual que é a negação dessa frase? Para isso, eu vou ter que criar as minhas proposições simples. Eu posso chamar C, comida boa, e S, de serviço excelente. Então, essa minha expressão é a mesma coisa que C implica em S. Quer dizer, se a comida é boa, então o serviço é excelente. Mas como é que seria a negação disso? Para a negação disso, eu tenho que colocar um não antes. Um não antes de tudo. Então, um não, abre parênteses, C implica em S, fecha parênteses. Tá bom, mas eu consigo fazer a negação quando eu tenho um condicional? Não, não consigo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse condicional em I ou OU. Eu sei que o condicional é equivalente a eu negar o primeiro, negar o antecedente ou o consequente. Então, como é que eu faço? Eu coloco o não, que já estava lá, abre parênteses, não, C ou S. Opa, mas agora eu tenho um não e não. Como é que eu faço? Eu passo o não para dentro, não, não, C ou, não, S. Só que não, não, dois nãos eu posso cortar, né? Porque não é verdade que eu não fiz isso. É a mesma coisa que eu disser que eu fiz isso, né? Então, se eu tenho dois nãos, tem uma propriedade chamada dupla negação que eu consigo cortar. Então, por dupla negação, eu corto e vai sobrar C e não S. Então, qual que é a negação de se a comida é boa, então o serviço é excelente? A negação vai ser a comida é boa e o serviço não é excelente. Outro exemplo, qual que é a negação de se eu estou de dieta, então fecho a boca? Então, eu posso dizer que isso quer dizer que D, estar em dieta, implica em F, que é fechar a boca. D implica em F. Para fazer a negação, aí eu uso o mesmo raciocínio que nós fizemos no exercício passado. Vou colocar um não, antes, abro D, implica em F. Uso a propriedade do condicional e digo o seguinte, olha, isso vai ser equivalente a não, abro parênteses, não D ou F. Coloco não para dentro do parênteses, não, não D, será ou, vai virar I e não F. Como não, não, eu posso cortar, então vai ser D e não F, que quer dizer, estou de dieta e não fecho a boca. Quer dizer, a negação de se estou de dieta, então fecho a boca, é estou de dieta e não fecho a boca. Qual que é a negação de se o atlético ganhar e não levar mais de três gols, ele será campeão? Nesse caso, já é um pouquinho mais difícil, vou ter três proposições, quais são? Posso chamar de G, que o atlético ganhar, L, levar mais de três gols e C, ser campeão. Então, a minha proposição original equivale a que G ou não L, isso tudo implica em C. Então, quer dizer, se o atlético ganhar ou não levar mais de três gols, ele vai ser campeão. E a negação disso, como é que eu faço? Eu coloco a negação para fora de tudo e observe que eu tenho lá um condicional. E o condicional eu não consigo fazer nada. O que eu vou fazer? Eu vou negar o primeiro ou o segundo. Mas esse meu primeiro parte, o antecedente aqui, ele é composto. Ele é G ou não L. Então, eu vou negar lá o G ou não L, colocando um não antes de tudo. E vou ter o quê? Não, aparentes. Não de novo, aparentes. G ou não L, fecha parênteses, ou C. Aí eu vou aplicar demorgon, só que eu vou aplicar demorgon duas vezes aqui, né? Primeiro porque está dentro do parênteses e depois para tudo. E vou ter a seguinte expressão. G ou não L e não C. Como é que eu traduzo isso para o português? O atlético ganhou ou o atlético não levou mais de três gols e o atlético não será campeão. Se você está gostando desse vídeo, está achando esse vídeo interessante, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todas as quintas-feiras temos um vídeo novo sobre matemática discreta. Nós já falamos de uma propriedade do condicional. Mas existe também uma propriedade bem interessante, que é a propriedade do bicondicional. O que a gente pode dizer do bicondicional? A gente pode dizer que a negação do bicondicional é equivalente ao ou exclusivo. Então, se a gente fizer a tabela verdade, a gente vai ter lá P e Q, colocar as quatro possibilidades, porque eu tenho duas linhas. Posso fazer a terceira coluna como P bicondicional Q. Depois, na quarta coluna, eu nego tudo. Vai ser não P bicondicional Q. E aí, eu tenho a primeira parte da minha equivalência. E a segunda parte é o quê? P ou exclusivo Q. Eu sei que na tabela verdade do exclusivo, quando eles são iguais é falso e quando eles são diferentes é verdadeiro. E observe que a quarta e a quinta coluna, que é o não do bicondicional e o ou exclusivo, eles são iguais. Se eles são iguais, isto é, se eles são equivalentes, então todas as minhas linhas da tabela verdade vão ser verdadeiras e eu posso dizer que eles são equivalentes. Então, por exemplo, se eu quisesse descobrir qual que é a negação da frase ou a comida é boa ou o serviço é excelente, esse ou ou é um ou exclusivo. E a gente sabe que o ou exclusivo, ele é a negação do bicondicional. Só que para fazer a negação dessa frase, eu vou colocar um não a mais. Então, eu vou ter dois nãos e eu posso cortar dupla negação, um não com outro não. Então, a negação da frase ou a comida é boa ou o serviço é excelente vai ser o bicondicional. A comida é boa se e somente se o serviço for excelente. Vamos provar agora uma expressão bem interessante. Fala o seguinte, que a expressão não, abre parênteses, p, bicondicional, q, fecha parênteses, ele é equivalente a p e não q ou q e não p. Isso é verdade, pessoal? Vamos pensar. A primeira parte, ela é o bicondicional. A negação do bicondicional, a gente já viu que equivale ao ou exclusivo. A primeira parte é a mesma coisa que fosse o ou exclusivo. E a segunda parte, quando eu falo que eu vou no cinema e não vou ao teatro, ou eu vou ao teatro e não vou ao cinema, isso também é o ou exclusivo, né? Quer dizer, eu vou em um e não vou no outro. Se eu for no teatro, eu não vou no cinema. E se eu for no cinema, eu não vou ao teatro. Então, a gente pode dizer que isso é a verdade. Tudo bem, pessoal, o senhor meio que falou, mas o senhor não provou. É verdade. Para provar, tem duas formas. Uma é usando uma tabela verdade. E a outra, a gente pode provar sem usar a tabela verdade, só com as propriedades que a gente já viu. Como é que a gente faz isso? Vamos pensar. Eu posso sair de não, p, bicondicional, q e tentar chegar no outro lado, que é p e não q ou q e não p. Mas como é que a gente faz isso? A gente sabe que o bicondicional, ele é uma setinha para os dois lados. Então, se eu tenho p, bicondicional, q, é a mesma coisa que eu tivesse p implica em q e q implica em p. Tanto do lado direito para o esquerdo, quanto do esquerdo para o direito. E eu mantenho ali a negação, porque a expressão original tem uma negação. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o condicional. Eu tenho p implica em q, opa, p implica em q é não p ou q. E q implica em p é não q ou p. Tá, professor, e agora? Olha que eu tenho um não ali, eu tenho um nãozinho fora. O que eu posso fazer com esse não fora? Eu posso colocar para dentro da minha expressão, do cochetes, não aparentes, não p ou q. E o que era e vai virar ou. E vou botar o não de novo da segunda parte. Só que, o que aconteceu agora? Eu tenho o não antes do parênteses. Então, eu também posso usar demorgan de novo para cada um dos parênteses menores. Cada um dos dois parênteses. Ficando não não p e não q ou não não q e não p. Só que quando eu tenho não não, eu posso cancelar por dupla negação. Então, eu vou ter o que? P e não q ou q e não p. Que é o que eu queria provar. Como eu só usei equivalências lógicas, né? Tudo que eu usei era equivalente. Nesse caso, só por esse caso, eu posso garantir que as duas expressões são equivalentes. Quer dizer, eu posso garantir que eu posso ir do lado esquerdo para o lado direito ou do lado direito para o lado esquerdo. Isto é, que não p bicondicional q implica em p ou não q e q e não p. E posso fazer o contrário também, né? p e não q e q e não p implica em não p bicondicional q. Para finalizar, eu vou deixar uns exercícios para vocês, para vocês tentarem resolver tanto usando a tabela verdade, como sem usar a tabela verdade. Tá bom? E esse foi o nosso vídeo sobre propriedades do condicional e do bicondicional. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre equivalências lógicas. Até o próximo vídeo.